E num primeiro contato, precisamos ter um contato diferente. Sabemos que não é um cuidado comum, não é uma consulta de check-up comum. Sabemos que o caminho da fertilidade, a paciente que tem dificuldade para gravidar, ela vem de frustração atrás de frustração. Hoje, somos a nova fertilidade humanizada. E por que isso? Porque sabemos que cada uma de vocês precisa ter um relacionamento, como se fosse nossa melhor amiga, como se fosse nosso melhor amigo. E vamos levar vocês da mão para percorrer esse caminho da fertilidade. Não é um caminho, às vezes, tão fácil, às vezes precisamos de um esforço muito maior do que esperávamos. Mas esse caminho precisa ter aquela intimidade daquela situação tão pessoal que é não conseguir engravidar em casa. Hoje, desde o primeiro contato na nova fertilidade, você terá uma equipe te atendendo. E vocês vão perceber. Entre em contato, você vai perceber a diferença. Porque é nosso foco ser diferentes até na nossa conversa no WhatsApp. São pessoas que estão ali cuidando de você. Pessoas que estão preocupadas de qual é a sua dificuldade. E pessoas preocupadas em resolver e viabilizar essa possibilidade de que você consiga engravidar. Logo vem a consulta, uma consulta que é totalmente diferente, uma consulta que não é feita em um consultório tradicional. É uma consulta, eu estou em uma poltrona igual do que esse, igual do que o casal, onde precisamos dessa conexão emocional e dessa confiança do casal com o profissional, que eles vão depositar neles todas essas responsabilidades para guiá-los para chegar no sonho da gravidez. E durante a consulta, vamos avaliar a parte técnica, conhecer muito bem vocês. Logo fazer um ultrassom, no caso que seja uma consulta presencial. Avaliar como estão teus ovários, tua reserva ovariana. Todos os detalhes técnicos que a gente precisa. E vamos desenhar a estratégia para chegar até a melhor chance de gravidez que esse casal possa ter. Depois, minha equipe vai guiar vocês a respeito de outros pontos. Vou fazer exames, onde fazemos os exames, em qual momento. E dia a dia você terá um acompanhamento pela minha equipe. Tudo desenhado claramente, para que vocês entendam como será o caminho desde o começo até o fim. Claro que vamos ter algumas mudanças e momentos de avaliações. Depois de cada momento especial, vocês se reúnem novamente comigo. Discutimos o que aconteceu até aqui, o que podemos mudar, o que podemos melhorar. Ou só festejar, se foram todos os sucessos, o que a gente já escolheu. Dessa maneira, chegamos, às vezes, em um, dois, três ou quatro meses. Dependendo de qual é a complexidade de cada uma das dificuldades que vocês tiverem, nós teremos diferentes estratégias. E no final, chegamos à tão desejada transferência dos embriões com aquela alta chance de gravidez, porque sempre vamos focar a estratégia para que cada momento que você entre em contato com o teu embrião, a gente tenha uma ótima chance de gravidez e uma alta esperança de ter esse positivo e realizar o sonho da gravidez. Esse casal ou essa mulher, muitas vezes, pode ser você, mas ainda não deu aquele passo que precisa de coragem, de entrar em contato e dizer, eu vou percorrer esse caminho. Nós estamos aqui para te ajudar, se você precisa dessa ajuda, se precisa dessa equipe, dessa amizade e confiança para guiar vocês até realizar o sonho da gravidez. Legenda Adriana Zanotto